Imagine ser um escultor francês que teve o trabalho mais famoso da sua vida sendo reconhecido mundialmente, principalmente pela altura dessa construção. Falando desse jeito, parece até que estamos falando sobre a tão famosa Torre Eiffel e o seu idealizador, Alexander Gustav Eiffel. Mas fique tranquilo, você não clicou no vídeo errado. Acontece que não estamos falando da Torre Eiffel, e curiosamente, muito menos, essa construção ficou famosa na França. E basicamente, essa é a história de vida de Frederic Auguste Barthold, e a construção mais famosa dele, a Estátua da Liberdade. Com isso, hoje iremos descomplicar toda a história dessa estátua, além de algumas curiosidades e, claro, descomplicar a arquitetura desse lugar. Tudo isso, hoje, no Construções Históricas. O ano era 1834, e uma pequena criança chamada Frederic Auguste Barthold acabara de chegar ao mundo no dia 2 de agosto, em uma pequena comuna francesa chamada Colmar. Ele, que era o caçula de seus quatro irmãos, e um dos dois únicos que conseguiram sobreviver à infância, junto com o seu irmão mais velho, chamado Jean Charles, que, diferente do seu irmão, acabou se tornando advogado e editor. Nascido em uma família de herança protestante da Alsácia, com o seu nome de família adotado de Barthold, seus pais eram Jean Charles Barthold e Augusta Charlotte Barthold. No entanto, a vida do nosso jovem escultor não foi nada fácil, já que, quando ele tinha apenas dois anos de idade, acabou perdendo seu pai, que era proprietário e conselheiro da prefeitura. Com isso, o pequeno Frederic precisou se mudar com sua mãe e seu irmão mais velho para Paris, onde residia um outro ramo da família. Porém, eles frequentemente voltavam para passar longos períodos em Colmar. Mas, de qual dessas cidades exatamente veio o conhecimento necessário para transformar Barthold no que ele se tornou? A verdade é que de um pouco dos dois, já que, enquanto ele estava em Colmar, ele acabou recebendo aulas de desenho com o professor Martin Rosbash. Em contrapartida, enquanto ele estava em Paris, ele acabou estudando escultura com Antoine Ethics, além de também estudar arquitetura com Henri Labroust e Eugène Manuel. Com isso, no ano de 1852, ele recebeu seu bacharelado. Porém, mesmo tendo todas essas qualificações em seu currículo, Barthold voltou a sua atenção para a escultura, essa que depois o ocupou de forma exclusiva, tanto ele quanto a sua vida, o que lhe permitiu criar esculturas incríveis, como o Memorial de Strasburger, o Leão de Barthold, a Fonte Barthold e a mais importante e magnífica obra dele, a Estátua da Liberdade, que foi inaugurada no ano de 1886. A ideia dessa estátua partiu de Édouard Labolaillet, um escritor, jurista e professor francês. Além disso, ele também era bastante envolvido com os acontecimentos da Guerra Civil Americana. E nesse caso, ele defendia a União dos Estados do Norte. Com isso, para comemorar o centenário da Independência Norte-Americana e também afirmar a parceria entre ambos os países, ele idealiza o projeto da estátua, tendo como a sua principal inspiração o Colosso de Holtz, que era simplesmente uma gigantesca estátua que foi construída na cidade de Holtz, na Grécia Antiga. Inclusive, em breve teremos um vídeo sobre essa outra estátua. Aguarde. Com isso, ele apresenta o projeto Abarthold, que considerou aquela estrutura bastante interessante, decidindo assim concretizar a sua criação. Com isso, na França, Frédéric Auguste Barthold deu início ao trabalho de construção da estátua, partindo imediatamente em busca de investidores que pudessem financiar a construção da estátua, o que demandaria, obviamente, uma altíssima quantia em dinheiro. Com isso, o primeiro modelo da estátua foi elaborado em 1870. E, logo em seguida, uma organização foi formada na França, em 1875, como forma de garantir dinheiro para que o projeto da estátua saísse do papel. Dessa forma, as doações na França se iniciaram no ano de 1875, contando com a contribuição tanto de cidadãos comuns, quanto contribuições de diversas prefeituras francesas. E, entre esses contribuintes, estavam também descendentes de franceses que haviam lutado na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Além, obviamente, de uma grande empresa de cobre, que doou uma grande quantidade desse material. Inclusive, pausa para a curiosidade rápida. Além dos diversos trabalhadores que fizeram com que esse projeto saísse do papel, podemos destacar um deles em especial, que trabalhou criando a estrutura que sustentaria todo o peso da estátua. Até porque, de construções megalomaníacas, esse aqui entende, viu? E aqui, claramente, estamos falando de Alexander Gustav Eiffel, o responsável por dar vida à tão famosa Torre Eiffel. Que, inclusive, também já temos um vídeo nesse canal sobre a história completa dela. Depois corre lá para ver. Garanto que você vai gostar. Mas, voltando ao assunto do vídeo, com isso, no ano de 1876, a mão e a tocha da estátua foram enviadas aos Estados Unidos. Sendo assim, colocadas em exposição, primeiramente, na Filadélfia, e depois sendo enviadas para Nova York, para serem expostas novamente. Isso fez com que algumas doações também fossem realizadas por cidadãos norte-americanos. E, por fim, em 1880, a organização responsável pelas doações anunciou que já possuía a quantidade suficiente para concluir a estátua. Mas, quanto exatamente custou para construir essa estátua? Bem, estima-se que foram utilizados 400 mil dólares em valores da época, para poder construir essa estátua. Um outro ponto importante sobre a construção da estátua da liberdade, que vale a pena ser ressaltado, foi a questão do financiamento para a construção do pedestal, que sustentaria todo o peso daquela estátua. Isso porque existia uma espécie de definição de que a estátua seria financiada pelo povo francês, mas o pedestal seria financiado pela população norte-americana. Inclusive, foi por conta disso que parte da estátua foi enviada para os Estados Unidos, permanecendo assim em visitação entre 1876 e 1882, tendo como seu principal objetivo garantir doadores norte-americanos. Porém, mesmo com algumas pessoas se empolgando com a ideia, o financiamento do pedestal foi bastante difícil, o que fez com que se cogitasse até mesmo a desistência da ideia de enviar essa estátua para os Estados Unidos. Já pensou a França com a Torre Eiffel? E a estátua da liberdade do lado? Porém, tudo isso mudou quando o jornalista Joseph Pulitzer, por intermédio do jornal The World, fez com que a campanha de financiamento ganhasse ainda mais força, o que fez com que, por meio desse trabalho, milhares de contribuições acontecessem, tornando assim viável a construção do pedestal, que só para a construção dele custou em cerca de 250 mil dólares, isso, obviamente, em valores da época. Então, no ano de 1886, a estátua finalmente chegou aos Estados Unidos, porém, em várias partes separadas, sendo assim montada no local e inaugurada naquele mesmo ano. Mas a estátua da liberdade que foi inaugurada nesse ano era um pouco diferente do que a que conhecemos hoje em dia. Até porque, não, a estátua da liberdade não era verde originalmente, já que como ela foi construída de cobre, o que caso você já tenha visto um fio desencapado, você sabe bem que a cor do cobre não é verde, e eu também espero que você não tenha colocado a mão nesse fio. Mas enfim, voltando ao assunto, acontece que com o passar dos anos, a cor da estátua foi mudando, e o cobre foi dando lugar ao verde. Mas calma, esse processo de alteração na cor não aconteceu do dia para a noite. Na verdade, o tom que conhecemos dela hoje em dia demorou cerca de 20 anos para tomar conta da estátua. E basicamente, essa mudança na cor dela aconteceu por conta de reações químicas, que acontecem envolvendo o oxigênio, o cobre e outros compostos químicos, chamado de oxidação. Atualmente, a estátua da liberdade é um dos grandes símbolos de Nova York e dos Estados Unidos, sendo visitada simplesmente por cerca de 4,5 milhões de pessoas todos os anos. Inclusive, mais uma pausa para a curiosidade rápida. O local onde ela foi construída atualmente se chama Ilha da Liberdade, e quando nós pensamos na estátua em si, a primeira cidade que nos vem à cabeça é a cidade de Nova York. Porém, quando falamos de forma geográfica, o território não pertence à Nova York, e sim à Nova Jersey. Fim da curiosidade rápida. E um outro ponto que não podemos deixar passar em branco diz respeito às dimensões dessa estátua. Possuindo uma altura total de 93 metros, sendo divididos em 46 metros para a região da estátua em si, já os outros 47 metros é a altura do pedestal onde a escultura fica. Inclusive, vale ressaltar que originalmente a estátua da liberdade que representa a deusa romana da liberdade, chamada de Libertas, não era conhecida como estátua da liberdade. Seu nome original traduzindo seria algo como liberdade iluminando o mundo. Porém, popularmente ela ficou conhecida como estátua da liberdade, sendo identificada como um símbolo de liberdade dos Estados Unidos. Além de servir também como um símbolo de boas-vindas a todos que chegam em Nova York. E antes de finalizarmos esse vídeo aqui, vale a pena lembrar de dois momentos em que a estátua da liberdade foi fechada para visitação. O primeiro sendo o espaço do terraço que fica na tocha, que está barrado ao público desde o ano de 1916, por conta de questões de segurança, já que ela foi projetada para ser uma escultura monumental e não uma estrutura de observação. Além disso, outro motivo dela ter sido fechada foi após um ato de sabotagem que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. E por fim, o último período em que a estátua fechou a sua visitação durou entre os anos de 2001 a 2009, após o infeliz atentado do 11 de setembro. E com isso, eu acho que descomplicamos a história da estátua da liberdade, passando por seus principais períodos e as dificuldades para a criação de tal monumento, que é simplesmente uma história americana incrível. Mas caso você queira viajar para outro lugar do mundo, que tal ir para a Europa aprender um pouco mais sobre a Torre Eiffel? Ou talvez a Torre de Pisa? Aí fica a seu critério escolher. Dito isso, que cada projeto seu seja uma obra-prima.